Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nós hoje celebramos a memória da santa que mais propagou a divina misericórdia, Santa Falsina Kowalska e o Evangelho é o Evangelho de São Lucas, onde Jesus nos ensina a rezar, nos ensina o Pai Nosso. Vejam, é interessante nós notarmos, recordarmos sempre que o evangelista São Lucas faz questão de apresentar Jesus como um orante. Durante nove vezes no Evangelho de São Lucas, Jesus é apresentado em oração e apresentado nos momentos mais solenes, nos momentos mais importantes. Jesus é batizado em oração, Jesus escolhe os apóstolos após uma noite de oração, Jesus lá no Horto das Oliveiras reza na cruz, Jesus morre rezando, mas aqui, Jesus, ao rezar, atrai os apóstolos à oração. Como deveria ser Jesus que rezava? Ou seja, Ele é Deus, Ele é Deus que se fez homem para nos ensinar a ser humanos e ser humano é viver totalmente para Deus, é viver totalmente para o Pai, é estar voltado para o Pai, tanto que o Evangelho de São Lucas nos apresenta Jesus que está lá, primeira cena, primeira palavra pronunciada por Jesus no templo aos 12 anos de idade, não sabeis que devo cuidar das coisas do meu Pai e a última palavra de Jesus lá no Calvário, Pai, em tuas mãos entrega o meu Espírito, é uma inclusão, ou seja, tudo o que Jesus tem para nos dizer, começa com o Pai e termina com o Pai e aqui Ele nos ensina o Pai Nosso a chamar Deus de Pai, interessante a simplicidade com que Ele nos ensina o Pai Nosso, o Pai Nosso de São Lucas não tem o Nosso, Ele diz simplesmente Pai, ou seja, essa realidade do Filho que se joga nos braços do Pai de bondade, essa confiança total. Jesus nos ensina a rezar o Pai Nosso aqui com que alegria, com que fulgor no olhar, Jesus não se voltava para este Pai, mesmo no momento da dor, Ele está lá, na Cruz, se jogando nos braços deste Pai, confiando numa confiança infinita, é assim que Jesus nos ensina a sermos humanos. Santa Faustina Kowalska, apóstola da Divina Misericórdia, ela também tem uma mensagem de confiança nesta misericórdia, Jesus, que conversava com ela, ensinava insistentemente o quanto Ele queria que as pessoas confiassem na Sua misericórdia, o quanto desagradava ao seu coração que as pessoas duvidassem da Sua misericórdia, é a mesma atitude que Ele tinha para com o Pai, agora, Ele quer ensinar para nós através de Santa Faustina. Deu para ver o paralelo? Ou seja, no Evangelho, Jesus tem um relacionamento de amor e de entrega ao Pai misericordioso, Ele quer nos ensinar através da oração. Na vida de Santa Faustina, a mesma realidade, Ele quer que nós tenhamos esta confiança no amor misericordioso de Deus, por quê? Porque Ele, Jesus, é a misericórdia encarnada, Ele é o rosto da misericórdia de Deus que vem a este mundo e vem exatamente para que nós, vendo com que amor Ele nos amou na Cruz, nós possamos confiar e confiar sempre na Divina misericórdia. Que hoje, nesta festa de Santa Faustina, nesta alegria do céu de celebrarmos essa apóstola da Divina misericórdia, nós também aprendamos com Cristo a nos jogar nos braços do Pai misericordioso como o Filho do Pródigo, que é uma parábola também de São Lucas, se jogou nos braços do Pai confiante, totalmente confiante. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.